Agora a gente já levou lá a churrasqueira Não, não põe uma coisa aqui de uma veio É, não tá me ensinando a fazer churrasco nela Não é assim não, pai, é assado É assim, não é... tá bom Ai, querido, você gosta de sentar pra comer? Quando você pode sentar na mesa Maminha Tá no meio é fria, você tem que servir todo mundo Quem gosta de sentar no meio é a irmã do Flávio Celeste Que ela gosta de servir assim as pessoas É Monja, passa aí pra mim É, você tá na mão, tá fácil de não ser Não, mas sempre é Ah, você não olha Aqui, mas não senta nem no meio nem na cabeceira Eu quero que na cabeceira pague a conta Ai, meu caralho, daí você tá no ar Eu juntei nada disso, mas não Ah não, eu esqueci Ah, você tá vendo, ó Eu não olha, vai lá O livro, você que tá com o cococolo Aham Tem bom, tem bom Ah, você tem carne que morar, não vai queimar nada Não Tem um copo aqui, ó O tio tá te aparecendo não, tio Um copo ali, pega aí Do Lirinho, pega aí Caio da Bruna Nilo, não dá não? O Lirinho tá Você não tá Obrigado